Vamos observar aqui os resultados de SIN, PROP e TEC, referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24. Começando aqui pela base anual 2T23 para 2T24, a receita subiu 940% de 103.973 para 1.081. Resultado bruto subiu 653,7%, resultado operacional cresceu 1.751% e o prejuízo aqui, 2T23 de menos 4.134 passou para um lucro de 457.000. A margem bruta passou de 53,61% para 38,85%, que era de 14,76 pontos percentuais. Margem operacional de 36,63% para 65,2% e a margem líquida de menos 3,98% para 42,27%. Então estamos vendo aqui uma receita bem avantajada, um crescimento bem expressivo de receita. Eu havia feito comentário no vídeo anterior em relação às vendas de fatias em shoppings ou propriedades. Então bem brevemente aqui observamos na DR aqui da empresa 2T24, vendas de propriedades e incorporação aqui 751,095, aí contribuindo para esse aumento bem expressivo da receita e as notícias anteriores também, né? Vou deixar aí na tela para quem quiser observar aqui, ó, o salto de 70% da SIM após acordo bilionário para a venda de fatias de shoppings, né? Isso aqui 28 de 2, 2024 e aqui recentemente então, 28 de 6, 2024, sim, vem de participação em 6 shoppings para XP Malls por 1,85 bilhão. Vou deixar aí na descrição do vídeo o link aí para quem quiser ler a notícia completa para entender, né, de onde é que está vindo esse dinheiro todo, essa receita toda aí. E agora também com dividendos aqui, o mercado acaba ficando aí bem animado, né, com as ações aqui. Então é importante entender os fatos, né, que estão levando aí a esses números e a essas altas que nós estamos observando aqui, né? Porque você não pode vender propriedade para sempre, né, vender todas as suas propriedades, eu digo. Então é importante prestar atenção aí nesses detalhes, hein? Vamos ver aqui os números então, né, se é recorrente ou não. Enfim, ainda mais observando o histórico aí da empresa, né, muito importante ver tudo isso. Aqui do 1T24 para o 2T24, a receita passou de 112.407 para 1.081 bilhão. Resultado bruto subiu 530,7%, resultado operacional 1.255% a mais e o lucro do período aqui de 6.686 para 457.108. A margem bruta reduziu 20,41 pontos percentuais, margem operacional 18,94 pp a mais e a margem líquida 36,32 pp a mais de 5,95% para 42,27%. Vamos ver aqui então alguns detalhes da RE resumida do 2T23 para o 2T24. A receita cresceu 940,1%, os custos passaram de menos 48.230 para menos 661.312. Com isso, o resultado bruto passou de 55.743 para 420.118. Despesas, receitas operacionais aqui 2T23, saldo negativo despesas, menos 17.656 para saldo positivo aqui de outras receitas operacionais. 284.980, então fechou com o resultado operacional de 38.000 para 705.000. Resultado financeiro, o líquido, despesas financeiras de menos 30.605, reduziram para menos 25.623. O resultado antes dos tributos sobre o lucro, com tudo isso aí em cima, passou de 7.482 para 679.476. Com o Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou aqui 2T23 com prejuízo de menos 1.618 para lucro de 566.444. E atribuído aos sócios de menos 4.134 para 457.108. Vamos ver aqui então alguns indicadores, lembrando aí, né, com essas vendas aí de fatias, de shops, a receita extraordinária. Os indicadores aqui, também um lucro aí maior, né, em função de tudo isso, os indicadores estão sendo bem positivamente afetados, ok? Porém, novamente, é sempre importante observar se os fatos que causam essas melhorias se são recorrentes, né? Receita últimos 12 meses, 1.415.000, com lucro de 472.767, a margem aqui 33,4%. Lucro por ação últimos 12 meses, R$3,10. Valor da ação utilizada para os cálculos, R$10,98, com o PL 3,55, bem baixinho aqui. Então, o PL baixo aí é bom, obviamente, né, abaixo de 10, perto de 5 aí, aqui tá bem baixinho, por aí, novamente aí, atenção em relação à origem dos recursos aí, da receita e do lucro, né? PSR, 1,18. Valor da ação aí em relação às receitas da empresa, novamente aí. As receitas sendo afetadas pelos fatores aí já mencionados. PVP, 0,84. Estamos observando aqui que a ação está com desconto de 16,4%. Estamos pagando R$10,98 por uma ação que vale R$13,14. Então, ainda assim, com base no valor patrimonial por ação, a ação está com desconto de 16,4%. PVP aqui, múltiplo, 0,84, abaixo de 1, indica desconto. Então, aqui, na minha opinião, a gente tem que prestar atenção aí, obviamente, na capacidade da empresa em gerar aí lucro, resultado, com base nas operações tradicionais da empresa. E não somente com as vendas aí de participações em shoppings, né? Porque isso também pode aí, futuramente aí, minar, né, a capacidade da empresa em gerar receita. Retorno sobre patrimônio líquido, 23,6%, com lucro aqui de R$472.767 e um patrimônio líquido de R$2.005.000. Retorno, ok aí, acima de 15%. Prenavamente aí, né, lucro aqui está bem elevado, né, em função dos fatos recentes. Valores de mercado, R$1.676.000, com dividendos aqui, 0%, últimos 12 meses, né, que está prestes a mudar aí com as notícias sobre dividendos aqui, né? Então, isso aí, obviamente, faz a ação crescer, faz a ação saltar aí, subir. Vamos ver aqui, então, a alavancagem, considerando aqui uma dívida líquida de menos R$370.863, ou seja, caixa positivo, dívida líquida negativa, está com dinheiro aí. E o patrimônio líquido aqui de R$2.005.000, ok? Então, está em menos 18,5%. Observando aqui o gráfico, no comecinho de 2024, dia 2 de janeiro, R$4,87. E a ação saltou ali, né, já com os fatos mencionados aí, quem quiser ler, veja na descrição do vídeo aí o link, ok? E veio subindo desde então e está conseguindo se manter aqui, né? Vamos ver mais alguns números aqui, então, é importantíssimo observar, números um pouco de histórico aqui. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 4,8% de R$99.249 para R$103.973. E o prejuízo aqui de menos R$14.881 passou para um prejuízo de menos R$4.134, redução de 72,2%. Aqui no 3T23, a receita subiu 1,9% para R$105.909 e teve um lucro aqui de R$3.560. No 4T23, a receita subiu 9,1% para R$115.577 e o lucro aqui de R$5.413 aumentou 52,1%. Aqui no 1T24, a receita recuou 2,7% para R$112.407 e o lucro subiu 23,5% para R$6.686. E aqui observamos 2T24 aí já com as informações no radar, ok? Com essa receita aqui bem expressiva, porém, observando aqui o histórico, né? Fica aí nos R$100.000 e aqui também tivemos alguns prejuízos aí no passado. O lucro aqui não estava tão elevado aí com base nas atividades tradicionais da empresa. Vamos ver aqui semestre então. Estamos com o primeiro semestre fechado aqui em 2024. Do 2S 2023 para 1S 2024, a receita passou de R$221.486 para R$1.193.000. E o lucro de R$8.973 para R$463.794. Aqui do 1S 2023 para 1S 2024, semestres iguais aí. De R$203.222, a receita para R$1.193.000. E o prejuízo aqui de R$19.015 para lucro de R$463.794. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. E aí Got it reloaded.